Nico Atacadista mais uma vez no Shop Tour, para provar para você que tem um preço muito legal e trabalha com uma super qualidade, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês oito produtos que estão realmente assim valendo a pena. E se você encontrar qualquer produto desses por aí, com preço mais barato que o Nico Atacadista, que é o que ele está duvidando, você vai ter o seu dinheiro de volta. Começando aqui, olha só, peças da Doloren, formando o conjunto. Qualquer peça a partir de 15 mil cruzeiros, essa daqui primeira custa 15 mil cruzeiros, e todos esses modelos para você escolher, gente, um preço muito legal com a super qualidade do Doloren. Você gosta de calcinha Hope? Tem calcinha Hope aqui também, dá uma olhada. Tudo em Lycra, com renda de Lycra, com preço inacreditável. 5.900 cruzeiros, qualquer peça de calcinha Hope para você, para sua mamãe ficar muito contente. Então sim, assim, que as mamães costumam gostar muito, é essa daqui, porque tem a cinturinha alta, várias cores para você escolher, com a super marca Triunfo, uma Lycra bem brilhosona, por 9.900 qualquer uma. Meia, é o que ela está precisando, tem um monte com várias decorações, por 4.900 cruzeiros. Meia Selene, uma super qualidade, tá? Meias Kendall, para deixar a perninha da mamãe bem confortável e gostosa, 19.000 cruzeiros de suave compressão. Uma super meia para sua mãe não ter a perna cansada. Se ela gosta de meia fina, tem aqui sim, meia lupo colante, por 3.900, várias cores para você escolher. Gente, um preço bárbaro. Dantelli tem a Dantelli finíssima, por 4.900, olha quanta cor você encontra. Só para o papai não ficar triste, tem cuequinha lupo aqui, para o papai 3.500 cruzeiros. O preço está bárbaro e para você que é revendedor da sacoleira, tem um desconto mais especial ainda. A promoção vai até outro sábado, esse final de semana, de 9 até às 8, na Alameda dos Maracatins, 1023 e 1027, Moema. E o telefone é 241-9899. Não esqueça, se encontrar preço mais barato, ele devolve o seu dinheiro Nico Atacadista.